E aí Zé, ó, medley pesadão, tá ligado? Só lançamento Louco é pouco e da vida louca, nós gosta E lembra, fia, quando cê me dava a bota E agora o seu coração é nós que toca Não vou tirar de giro, por que não cê chora Louco é pouco e da vida louca, nós gosta E lembra, fia, quando cê me dava a bota E agora o seu coração é nós que toca Não vou tirar de giro, por que não cê chora Chegou o final de semana, irmão Hoje é dia do ronetão cantar Já vi boy querer pagar de ladrão Sem motivo fazer sua mãe chorar Meu pai não me que eu passei vacilão Nos momentos difíceis é só rezar E a fé fortifica o coração de quem nunca desistiu de lutar Ter saúde sim é ostentação E a bucana que nós quer degustar E o morro hoje tá milhão E as cachorras doidinha pra me dar E polícia pior do que ladrão Quer respeito vai ter que respeitar E é só dar um minuto da sua atenção Pra ver como que os meninos tá E nós tá, e nós tá Chaveando a porra toda E nós tá, cachorrem Em cima das naves loucas E a solteira da quebrada na favela Cume todas E come todas E é assim que a gente canta Carregando esperança E hoje a gente tá bem Mas sofreu muito na infância Sinal bem pras criança Que o mal nunca se planta Vários saiu da lama E hoje são movida a ganância Irmão é nóis de jet Sorrindo para invejar Só de ver a mãe feliz É mais que uma vitória completa Novinha da favela Linda igual cinderela Só que paga de santa Houve um rock que abre as pernas E na brisa do V De fumaça que rola E com as mina firmeza E os parça da hora E as naves que decolam Em destino ao sucesso Se a sua estrela não brilhar No invés de meus progressos Na brisa Essa parte não vai ter que gravar de novo Que você mexe no microfone Vai dar ruído lá Vem mal Ovinha